Escuta bem que essa podia ser pra você, viu? Na verdade, quem sabe ela não é? Coitada 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 Se eu tenho dó Não tenho nada Tu pude até ser Último boy do planeta Que eu vou dar pra Deus e o mundo Vou dar até pro capeta Tu pude até ser Último boy do planeta Que eu vou dar pra Deus e o mundo Vou dar até pro capeta Mas se bem prender de mim Mas se bem prender de mim Tu vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta Sua bichinha safada Vai morrer na punheta Cê só quer dar pra ser bombada Vai morrer na punheta E eu sou muito afeminada Vai morrer na punheta Vou dar pra todos na balada Vai morrer na punheta Manhã, tarde, madrugada Daqui até minha quebrada Eu tentando você sentada Vai morrer na punheta De santa eu não tenho nada Vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta E tu vai morrer na punheta E tu vai morrer na punheta E tu vai morrer na punheta Me dá pra todos no planeta Me dá pra ficar cansada E ficar cansada Sustentada, sustentada Sustentada, sustentada Cuidada